Olá, seja muito bem-vindo ao Rios na Prática, que agora você vai aprender como montar os seus rios. Eu tenho certeza que você já viu aí em alguns Instagram uns rios incríveis, que você falou, uau, que rios legal, né? Agora você vai ter esses rios aí no seu Instagram. Seja você iniciante, porque nós vamos do básico ao avançado. Pra você que já tem noção, que já sabe um pouco montar alguns rios, você agora vai aprender a montar diferentes rios, rios bem criativos. E pra você também, que é totalmente iniciante, ah, eu não sei nada. Pois bem, aqui você vai aprender esse passo a passo. Por quê? Nós vamos usar todos os aplicativos do próprio celular. Incrível, né? Você não vai precisar ir pro computador pra editar esses seus vídeos. Você vai gravar, você vai aprender como fazer a gravação e você vai também editar eles pelo seu celular. Ah, e esses aplicativos? Aplicativos super fáceis e práticos pra você movimentar aí os seus vídeos montando os seus rios. Mas, olha, por que eu devo mesmo fazer esses rios? Gente, os rios, eles têm uma entrega surreal e você tem que aproveitar esse momento. Pessoas que não conhecem você, não conhecem o seu perfil, nunca viram o seu trabalho, nem o seu produto, vão chegar até você através desses rios. E quanto mais você fizer, quanto mais criativo você for, maior é o seu alcance. Por quê? As pessoas começam a compartilhar. Quando o rios é divertido, é engraçado, você sai compartilhando com outras pessoas e você começa a marcar outras pessoas. Esse é o intuito aqui de você aprender a fazer rios. Por quê? É pra você fazer esses rios, todos que você aprender, você vai aplicar e você vai treinando. E vai o quê? Aumentar o seu alcance, vai crescer a sua base, que é o Instagram. Agora, hoje, a maior e a melhor ferramenta que nós temos pra ganhar dinheiro é o Instagram. Tanto pra você que vende produto ou serviço, pra você que já tem um negócio ou pra você que vai começar um negócio totalmente do zero. Dá pra você ter uma profissão só montando rios, imagina. E isso você vai aprender aqui. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse curso. Lembrando que você vai ter um rios novo toda semana. Incrível, né? Então, você nunca vai ficar sem rios, tá? Toda semana eu vou trazer aqui pra você um rios diferente, um rio novo, um rios novo. Pra quê? Pra você aplicar no seu negócio, pra movimentar, pra você crescer essa base e ganhar dinheiro de uma vez por todas com o Instagram. Vamos lá? Aqui você tem tudo que você precisa pra explodir o seu Instagram. Parabéns por estar aqui e vamos lá começar a montar esses rios.